Música Professor Reclamante Sira, o município de Bobonaro, o Ministério da Educação, a to cancelar a total professor contratado Sira de Nenorrua, no Louracentolo. Professor Reclamante Sira, o município de Bobonaro, a to exência de liu-se conferência da imprensa, de Berhalau e a Maliana Vila, terça-semana. A razão que o professor Reclamante Sira exige o Ministério da Educação, a to cancelar a total contrato professor contratado Sira de Nenorrua, no Louracentolo, tamo considera o recrutamento do professor contratado Hirakne e a tendência a partidarismo, se o governo anterior. Professor Reclamante Hirakne, o exige o Ministério da Educação, a toloque concurso público do professor Roto, a toconcorre no Nenelabele, a acontecer tantos problemas nesse ano futuro. Professor Reclamante Sira, o ministério da Educação, a tolau prioridade para os professores reclamantes, devem sacrificar a Sira de Nenorrua e a escola Sira, a juro já tinha 2013 até 2017, devem dar a pública e a fulano fevereiro, tinha a reunir o Roto de Nenorrua e o Jornal da República, não lhe assinou o contrato e a fulano abril, tinha a reunir o Roto de Nenorrua e o Jornal da República. O ministério da Educação, o ministério da Educação, a tolau, não lhe assinou o A tolau verificação para dar os professores contratados, 1.499 israelianos. Tamba, e a processo de recrutamento, e o momento não vai, moço mal irregularidades, barak, não ia professores balun, lahanorrin e a escola, mais be o Santama e o banco. Acho que será que o curso é tudo, não precisa, tem que ser o professor contratado, 一个 qualquer coisa, tutti os documentos são diplomatas da universidade original. Mais eu também, professor Balun,或者 didiêsse e o secundário do reviewers, ا vamos fazer ensino secundário quando eles não recorriam o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior, não consacenschaftaches o sistema de recrutamento da função pública. Nós nos despedimos de educação. Nós estamos aqui, nós nos despedimos com o Brasil. Então, em 2020, o colega, que é o reclamante de asciunir o ato. Até agora, em 2023, nós nos despedimos para asciunir e fazer uma foto. Em 2014, eu fui para a escola filial Oplegul, que eu fui para mais distância. Eu fui transferir para a escola Padre Manuel Luiz. Eu fui para o ano de 2015. Em março de 2018. Em março de 2018, eu fui para Mayudhigh cavali. Eu fui para a escola filial e os eram de 300 millis, o totaal de cursos nós só Raul M syndrome índicato, 45 Então, a mí serneve reclamante 14 pessoas Ema Hasai Hotukedas 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 E.G.M.N.